Receita especial de Dia das Mães. E para comemorar, eu vou fazer a receita favorita da minha mãe. Carré de Cordeiro com risoto de aspargos. Então vamos aos ingredientes. Para o preparo do Carré de Cordeiro, Carré de Cordeiro, cerveja, sal, pimenta, manteiga e azeite. Para o preparo do risoto, arroz arbóreo, queijo grampadano, aspargos, alho, cebola, manteiga, sal. Com o vinho branco. Vamos começar aqui temperando o Carré de Cordeiro. Então isso é muito simples. É só ir com a faca no meio dos ossos, cortar, aqui no meio vai achar um ossinho pequeno. Só passar no meio dele também. Aí pessoal, a gente já cortou nosso Carré. Então agora eu vou ensinar o tempero dele, que é muito simples. A gente vai colocar ele aqui nesse recipiente. E aí a gente vai entrar com um copo de cerveja. Qualquer uma, dá certo. Os 300 ml. E o sal grosso, tá? Só uma mãozinha de sal grosso. Bom, agora a gente vai deixar o Carré descansando aqui, tá? De marinando aqui, uma meia horinha. Enquanto o nosso Carré de Cordeiro tá marinando, a gente vai preparar o risoto. Primeira coisa pra preparar o risoto, a gente vai pegar os aspargos. A gente vai cortar mais ou menos até aqui, em pedaços pequenos. Então a gente cortou até mais ou menos o meio e deixou a cabeça dele, que a gente vai usar depois pra enfeitar também. E eu vou mostrar como que a gente vai preparar essa parte. Todo risoto precisa de um caldo pro preparo. Pode ser de carne ou de legumes. No caso hoje a gente vai estar usando de legumes. O preparo é muito simples. Dois litros de água em uma panela. E aqui hoje a gente tá usando salsão, cenoura, uma cebola inteira e mandioquinha. E deixa cozinhar por uma hora e meia, duas horas. Quanto mais cozinhar, mais sabor vai pegar. E depois de pronto, você coa todo o caldo e reserva, que daí a gente vai usar no preparo do risoto. Então pra começar o risoto, a gente deixa uma panela esquentando aqui. Fogo médio, tá? A gente vai completar com azeite aqui, um fio de azeite. Vamos dourar essa cebola primeiro. Cebola ralada mesmo. É sempre importante, a gente vai usar o alho também, mas é sempre importante a gente dourar a cebola antes, porque o alho ele queima muito mais rápido. Então a gente doura a cebola primeiro e depois o alho. Pessoal, a cebola já deu uma dourada. Agora a gente vai entrar com uma colherzinha de alho só pra dar um sabor, tá? Aí galera, agora a gente já pode entrar com o arroz. A gente já dourou o alho e a cebola. Agora a gente vai refogar esse arroz, aproximadamente uns 5 minutinhos, mais ou menos. Sempre em fogo médio pra baixo, tá? A gente já refogou o arroz com a cebola e o alho. Agora a gente já pode entrar com o vinho branco. O vinho branco a gente vai colocando aos poucos, tá? Coloca um pouco, mexe, deixa ele evaporar, coloca mais um pouco e assim até acabar. Pessoal, o importante é a gente ir colocando o vinho branco aos poucos, enquanto a gente vai mexendo, é aí que o arroz começa a soltar o amido. E é isso que vai dar a cremosidade, principalmente, no risoto. Agora a gente já pode entrar com o aspargo, tá? O picadinho. Sempre mexendo com delicadeza pra não quebrar o aspargo, tá? Depois de já misturar bem o arroz com o aspargo, a gente já pode começar a entrar com o caldo. Lembrando também, da mesma forma que o vinho, o caldo a gente vai entrando aos poucos até cozinhar o arroz por inteiro. E aí a gente continua mexendo sempre até evaporar. Evaporou o caldo, a gente entra de novo com ele e assim vai até cozinhar bem o arroz. Enquanto a gente tá cozinhando o arroz, a gente pode colocar um pouquinho de sal também. Eu não gosto de colocar muito sal, porque no queijo grampadano já tem muito. Então a gente coloca só um pouco. Aí, galera, nosso risoto já chegou no ponto. Como você sabe que tá no ponto? Vai experimentando com uma colherzinha devagar pra tá na textura que você gosta. Tem gente que gosta mais al dente, tem gente que gosta mais cozido. Então você tira do jeito que você gostar. Agora a gente já pode entrar com o queijo e a manteiga. Eu gosto de entrar com a manteiga primeiro. A gente coloca a manteiga pra dar um brilho e dar textura também, né? Mas o mais importante é o brilho no risoto. Faz toda a diferença. Pessoal, então vamos entrar com o queijo, tá? Queijo ralado, grampadano. Sempre um queijo de bastante qualidade, porque faz muita diferença, tá? Mexeu bem, vamos entrar com o restante do queijo. Aí, galera, lembra daquela cabeça do aspargo que a gente reservou? Agora a gente vai usar ela. No caldo que a gente usou pra fazer o risoto, a gente vai colocar elas durante uns dois minutinhos, mais ou menos. Só pra cozinhar um pouquinho, depois a gente vai usar pra decorar o prato. Aí, pessoal, agora a gente vai selar o carré. Aqui a gente já deixou ele marinando, né? Pra pegar um sabor diferente. Agora a gente vai secar ele pra temperar com sal e pimenta. Depois de temperar o nosso carré, agora a gente pode já, com a frigideira quente, colocar o azeite. Aí, pessoal, a frigideira já tá bem quente, então agora a gente já pode pôr o carré. A gente colocou aqui uma cabeça de alho, pra dar um sabor e um aroma diferente também. Vou entrar com a manteiga, pra dar um sabor e um aroma também. Aí eu vou colocar um galinho de alecrim e um galinho de tomilho. Aí, pessoal, a gente vai virar já, tá? Ficou bem douradinho. E, galera, o importante é sempre a gente regar qualquer carne que estiver fazendo com essa... o caldinho aqui da manteiga, do azeite. A gente deixou aqui aproximadamente uns 7 minutos de cada lado, tá? Aqui já tá praticamente pronto. Prato finalizado. E agora eu vou chamar uma pessoa muito especial pra esse dia, né? Dia das mães. Pode vir, mãe. Não vai chorar, não. Aí, mãe, fiz o seu prato preferido. Bom, esse é meu prato preferido mesmo, de todos os anos da minha vida. E acho que, feito por ele, vai ser melhor ainda. Com muito carinho, com muito amor. Com muito amor. Então, mãe, vamos provar? Vamos. Então vai. Você é primeiro. Vamos lá. Ficou bom? Não. Agora foi risoto. Muito bom. Perfeito. Ponto do risoto, ponto da carne. Hum. Sabor. Obrigado, filho. Tá feliz, mãe? Muito obrigada. Eu que agradeço. E que você continue sendo esse filho maravilhoso que você é pra mim. Que você continue sendo a melhor mãe do mundo. E aí, mãe, vamos terminar esse prato? Vamos terminar esse prato. Mas antes, eu queria desejar um Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Deus abençoe muito vocês e os seus filhos. E que vocês passem um Feliz Dia das Mães maravilhoso com seus filhos, seus parentes. E que seja abençoado. E que seja abençoado.